Eu não sei nem por onde começar esse vídeo, já é a terceira vez que eu estou tentando gravar e realmente eu não consigo saber como começar a usar as palavras porque é um assunto muito delicado. Eu tenho um colega de trabalho aqui no YouTube, eu digo colega porque eu não o conheço pessoalmente, nunca tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, até porque atualmente ele está em Portugal. É o clênio do canal Catech. Ele publicou um vídeo da semana passada explicando que ele descobriu um câncer, inclusive um câncer agressivo. Quando ele foi fazer a primeira sessão de fisioterapia, ele compartilhou em seu Instagram, que já tinha chegado aos pulmões. Já era para ter publicado esse vídeo anteriormente, mas como canais maiores do que o meu publicaram, o vídeo ante ou anteontem, se eu não me engano, eu esperei o YouTube entregar o conteúdo deles e aí estou reforçando a mensagem. A mensagem que eu quero reforçar aqui, na verdade, é um pedido de ajuda. Você pode ajudar o clênio de duas formas. A primeira maneira é que se de fato você não tem nenhum valor mesmo financeiro para contribuir com a vaquinha que eles estão fazendo, é ir no canal dele, assistir aí, colocar uma playlist, deixar para rodar numa segunda aba, porque assim ele também mantém os seus ganhos ativos. O YouTube é uma plataforma complicada. Se ele parar de publicar os vídeos, o pessoal parar de assistir, automaticamente o alcance dele vai cair. Cada vez ele vai recebendo menos views, automaticamente os seus ganhos também vão diminuindo nessa fase que ele mais precisa para arcar com a quimioterapia. O canal dele é o canal Catech, deixarei o link aqui abaixo também. Vai lá, entre em uma playlist, deixa tocando a playlist completa ou até mesmo alguns vídeos, mesmo no volume mais baixo, para não te atrapalhar no dia a dia, para que ele consiga manter o engajamento no YouTube. E o segundo pedido de ajuda é de fato financeiro. O pessoal da família criou uma vaquinha para que ele consiga, durante esses meses mais conturbados, manter as contas da família em dia e também dar uma reforçada nas sessões de químio. E a última mensagem é para você, Clênio. É o seguinte, cara, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, sempre te assisti no YouTube e vi que você é um cara bem para cima. Estou aqui do outro lado, no Brasil, mas realmente torço para você, desejo muita força aí para você, para os seus familiares e torcendo de verdade aqui do fundo do meu coração para que você passe essa daí e possa contar para todo mundo aí que você venceu essa luta, beleza? Bom, eu sei que tem diversas redes de contatos aqui no Brasil, né, de canais de tecnologia e a palavra que eu posso levar deste grupo que eu faço parte é que todo mundo aqui está torcendo por você. Se o que puder, vai lá e dá uma força para ele. Obrigado.